Música Meninas, estamos mais uma vez aqui no Espaço Santar e vamos fazer mais perguntinhas para a Juliana porque eu estou curiosa para saber sobre o inimigo de todas as mulheres, a celulite. Ju, me fala quais são os tops aparelhos para a celulite agora, no momento. Pronto, para a celulite, especificamente no bumbum, a gente tem um tratamento que é exclusivo, que se chama DEMAR, certo? Ele consiste de aplicação, certo? De DEMAR no bumbum, que é feito pelas nossas dermatologistas, aplicações com injeções no próprio bumbum, pegando a musculatura, que dá aquela levantadinha. Após esse procedimento, a gente faz também sessões de radiofrequência, que é para a flacidez, então fica o bumbum turbinado e durinho. Fora isso, nós temos para as outras regiões que a gente tem sempre aquela celulitezinha na parte interna da coxa, na parte infraglútea, e aí a gente pode utilizar tanto a radiofrequência, como a ultracaptação, como o Mantos, como o Celutec. A gente associa os aparelhos de acordo com o tipo de celulite de cada paciente. E a velha e boa drenagem, que é uma coisa básica, clássica, mas que nunca podemos deixar de utilizar. E a drenagem, vocês recomendam fazer quantas vezes por semana para associar junto com os aparelhos? Tem aparelhos que só podem ser feitos uma vez por semana, mas a drenagem pode ser feita de duas a três vezes por semana, sem nenhuma contraindicação. Qual o tempo de aplicação do DEMAR? A aplicação de DEMAR é uma vez por mês, seguida da radiofrequência. Então, o tratamento completo são quatro aplicações de DEMAR com oito radiofrequências. Como o DEMAR é uma vez por mês, daria um total de quatro meses. Você viria uma vez por mês para aplicar o DEMAR e mais uma vez por semana para aplicar a radiofrequência. Já os outros procedimentos que a gente também pode fazer para a celulite, como a ultracaticação, a própria radiofrequência, eles são feitos uma vez por semana. A drenagem, o manto, o celutec, eles podem ser feitos de duas a três vezes por semana. Para finalizar, eu queria saber sobre clareamento de pele, tanto da pele quanto do rosto. O que vocês recomendam? Pronto. Nós temos hoje, por exemplo, vamos começar pelo rosto, certo? A gente tem um pilim que se chama Vulcanice, que ele é para quem está manchas em geral, principalmente melasma, a grande vilão das grávidas, né? É, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Manchas de acne, certo? Foi a que eu fiquei agora na gravidez. Certo. Porque é muito difícil de sair. Ele sai também com... O Vulcanice, ele é um pilim específico para manchas e a gente até indica um produto para você ficar utilizando em casa por seis meses. E o Vulcanice, ele é feito uma vez por mês. Geralmente, faz de duas a no máximo quatro sessões. Também para rosto, né? Para a parte de manchas e de rejuvenescimento. A gente também tem o pilim Platinum. Todos esses dois são lançamentos que a gente trouxe agora com a inauguração do espaço novo. Fora isso, a gente também tem pra clareamento de virilha, clareamento de axila, parte interna entre as coxas. É o que grávida precisa também fazer depois que se tem nenê, né? É. Parte posterior do bumbum, nós temos um mix de ácidos que são específicos para isso. Além de outros pilims mais fortes, como o de TCA, que é só a doutora Camila Briggs, que já é um pilim bem mais profundo, onde o paciente realmente tem que ficar em casa no fim de semana. Geralmente, ela faz dia de quinta ou sexta. Pede para o paciente realmente ficar em casa no fim de semana. Aí já é um procedimento bem mais invasivo, com bem mais cautela. O paciente tem que ter consciência do que ele vai fazer. Mas aí a gente atende a todos os gostos, né? A principal vedete dos consultórios dermatológicos na atualidade são os tratamentos a laser. Existem vários tipos de máquinas de laser para as mais diversas indicações. A da minha escolha é o laser de celdo desfracionado, que é um tratamento mais eficaz que existe atualmente no mercado. Ele tem várias indicações. As principais são flacidez, rugas, manchas, cicatriz de acne e estria. O grande diferencial desse tipo de aparelho é que ele trata a pele através de pontos, deixando áreas de pele e sal ao redor, que são importantes para promover uma cicatrização. Isso garante um tratamento mais seguro, com a mesma eficácia e com um tempo de recuperação mais curto. Finalizamos aqui com a Juliana. Eu queria agradecer, Júlio, mais uma vez por ter me recebido e tirar todas as nossas dúvidas. E espero estar aqui logo, logo para poder fazer vários procedimentos. Obrigada a você, Aline, por essa oportunidade de estar aqui no blog. Espero poder estar contribuindo para as leitoras. E estamos aqui com as portas abertas. Marquem uma avaliação, agendem uma consulta. Estamos aqui para atender vocês. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto